Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista para analisar a última operação do portfólio, foi a última análise também no trimestre passado, a XP, a instituição financeira inicialmente operando como corretora, cada vez mais expandindo a estrutura clássica, na estrutura clássica de instituição financeira, cartões, seguros, previdência e por aí vai. O vídeo do terceiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo da XP, tem muita relevância para a compreensão do ativo, uma vez que as análises feitas aqui são complementares, acompanhando a tese. Há absolutamente nada para explorar nesse trimestre, a operação entregando um resultado consistente e robusto, em período pressionado, nada além do que a gente tem visto trimestre a trimestre. A estrutura acionária na tela, para o pause, apenas para a informação. Evolução do preço desde a última análise na sequência, com alguma elevação, muito espaço para evolução ainda, tenho interesse em aumentar a posição, mas sem pressa, dependendo da dinâmica do portfólio. Então, imagina que aqui vai levar um pouco mais de tempo para responder, então não tem pressa nenhuma. Bateu ali em níveis bem mais baixos de preço também, não tem por que correr aqui. Sem encher linguiça, a gente tem um cenário de inflexão do macro, especialmente agora com o início de redução dos juros pelo FED nos Estados Unidos, que deve começar, que apesar da continuidade da histeria coletiva, deve trazer uma redução no risco percebido. E com isso, uma volta à alocação mais forte no core, no núcleo aqui da operação, que é a parte de investimentos. Aqui a gente vê a resiliência da operação, passando ao do diligence, temos ativos totais com crescimento de 2% verso o período anterior, 14% verso o mesmo período no passado, então basicamente ele mantendo o crescimento levemente. A captação com forte melhoria, mas sob uma base muito fraca, como comentado nas análises passadas, vinha de um período mais longo, sem grande força. Como dito no primeiro trimestre de 2024, não via perenidade naquela falta de força adiaterno, para sempre, começamos a ver algum nível de reação pela captação da operação. Os clientes ativos com crescimento de 1% verso o período anterior, basicamente estável, e 15% verso o mesmo período no passado, paulatinamente evoluindo. Evolução mais positiva em prêmios arrecadados, com a parte de seguros, redução relevante da carteira de crédito é algo para observar. Não como negativo necessariamente, mas algo para observar, para ver a tendência de onde é que está se direcionando a operação. A operação engatilhada para forte evolução, uma vez que a gente tenha a redução do risco percebido, como dito anteriormente, mas ainda atuando para restringir os danos de momento pressionado e conseguindo com positividade, e dar com esse momento. Resultado do operacional financeiro com evolução verso o trimestre anterior, a abertura da receita bruta na tela vai dar um pouco mais de cor das várias áreas que compõem a receita bruta da operação, sem grande coisa que chame a atenção, basicamente o mesmo de sempre ali, aumento da diversificação das fontes de receita. Receita líquida com crescimento de 4% verso o trimestre anterior, 19% verso o mesmo período do ano passado. Lucro líquido com crescimento mais robusto, 19% verso o trimestre anterior, 14% verso o mesmo período do ano passado. All and All, tudo mais considerado, bem alinhado, mirando para a retomada, zero preocupação com a operação. A minha posição está aqui do lado, fruto da conversão das ações que a gente tinha em modalmais, que foi comprada pela XP, pago com ações. Finalizando, é muito importante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, para ter base do que foi dito aqui. Vejo o ativo como muito descontado, acho positiva a clareza que a gestão tem hoje em dia de ter saído daquele momento Netflix, de crescimento a qualquer custo e dane-se resultado líquido. O restante da operação vai se revigorar com a redução do risco percebido. Mérito a gestão aqui pela resiliência presente nos resultados até o momento e a expansão para novas verticais que incluem ali os produtos mais clássicos do sistema bancário, cartão, previdência, seguros e por aí vai. Tem interesse em aumentar a posição? Como dito, a gente vai ver aí dependendo de como é que fica custo e oportunidade com outros ativos. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na última análise. A Ambipar está iniciando as análises das que não estão no portfólio. A Ambipar estava, mas foi zerada a posição nesse mês. Valeu, galera. Beijão!